Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um simulado com conhecimentos específicos e legislação da Banca Unesp para os concursos de Santo André, Itapevi e Peruíbe. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, é claro, se você está se preparando para o concurso de Santo André, eu tenho apostilas para os cargos de professor de Educação Infantil e Fundamental 1 e também professor Fundamental 2, cada apostila R$30. Também tenho apostilas para os cargos de nível médio, Agente de Desenvolvimento Infantil e Auxiliar Administrativo Escolar 2, cada um R$20. Também tenho apostila para Itapevi, Peruíbe, prédio e tal para Osasco, baseado na Unesp. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para a compra das apostilas, beleza? Outro recadinho que eu tenho que dar antes de começar o simulado é que eu tinha uma promoção junto com o professor Rogério Ferreira do curso dele de redação, mais específico aqui para o pessoal que vai fazer o concurso de Santo André. Como o professor Rogério está com problema na plataforma Hotmart, ele cancelou programas de afiliados, portanto eu não tenho mais essa parceria com ele. Quem comprou com o meu link na Hotmart, eu já estou atendendo, inclusive já entrei em contato ontem, fica tranquilo, terão as redações corrigidas, porém fechou aí, não vai ter mais a parceria com ele, ok? E quem tiver interesse que eu corrija a redação, eu já tinha comentado aqui no canal, me chama no WhatsApp que eu faço um pacote com três redações corrigidas, eu dou o tema para você, no valor de 20 reais, ok? Daí só avulso comigo, beleza? Esse simulado aqui, eu retirei as questões da prova de Arasatuba, que inclusive foi uma prova que aconteceu esse ano de PEB1, então acho que é a mais recente da Unesp de PEB1. Daí eu selecionei cinco questões de autores e cinco questões de legislação, e autores e legislações que são compatíveis tanto para a Etapebi, tanto para Peruíbe, tanto para Santo André, ok? E também vou deixar o primeiro comentário fixo desse vídeo, o grupo do WhatsApp de estudos de Santo André, e eu vou disponibilizar essa prova aí, o PDF lá no grupo, ok? E se você tem dificuldade de sair com matemática, vai ficar na descrição do vídeo o link do curso, professor Lucas Matemática Maceteada, ok? Agora vamos lá para o simulado. As cinco primeiras questões serão de autores, beleza? Começando com a questão 27 da prova de Arasatuba, vamos lá. No entendimento de Uma Passos Veiga, 2009, a gestão democrática da escola pública poderá construir um caminho para a melhoria da qualidade do ensino, se for concebida como um mecanismo capaz de inovar as práticas educativas da escola. Para tanto, a escola conta com instâncias colegiadas, entre elas o conselho de escola, associação de pais e médios APM, o conselho de classe, entre outros. Segundo Veiga, 2009, a gestão democrática exige uma ruptura na prática administrativa da escola com o enfrentamento das questões. Então, qual é essa ruptura que tem que ter na gestão democrática? Seria A, das estratégias de ação na escola, B, do tempo cronológico e do tempo pedagógico na escola, C, da exclusão e reprovação e da não permanência do aluno na sala de aula, D, dos referenciais teóricos metodológicos usados no projeto da escola, E, da subordinação da qualidade formal à qualidade política da escola. Então, vamos lá. Quando eu falo aqui de gestão democrática, eu falo de uma escola para todos. Então, todos têm o direito de opinar, todos têm o direito de participar das decisões, do que é melhor para a escola. Por isso que a gente tem esses colegiados que são obrigatórios em todas as escolas. Associação de Pais e Mestres, o Conselho de Cláss, o Conselho de Escola. É claro, nas escolas públicas. E, portanto, quando eu falo aqui de uma escola democrática para todos, não posso excluir ninguém. Infelizmente, acontece no dia a dia da escola, do aluno ser excluído. E como essa exclusão acontece? Principalmente por meio da reprovação, né? E também de não ter a garantia do seu acesso e permanência. Por exemplo, Ah, João, para quieto na sala. Se retire da sala. Fica aí no corredor com o inspetor. Então, você está ferindo o direito de permanência daquele aluno. Isso já é uma exclusão. Portanto, pela pergunta aqui, que é a ruptura que a gente tem que ter dessa prática tradicional. Estou falando que todos os professores fazem isso, mas alguns ainda têm essa prática tradicional. É a C, da exclusão e reprovação e da não permanência do aluno na sala de aula. Então, aqui é a ruptura. A ruptura e a crítica. Está aí uma Passos Veigas. Então, você tem que tomar cuidado, porque essa pergunta é uma pegadinha para você não assinalar errado, ok? Agora, vamos para a questão de número 28. O Cimar Alavarse 2009 problematiza a adoção dos ciclos como forma de organização do ensino fundamental enquanto política pública de educação para a democratização da escola. Para o autor, a organização do ensino fundamental em ciclos. Então, para o autor, o que é a organização de ciclos no ensino fundamental? Seria A, favorece o compromisso com a igualdade de oportunidades. B, retira a avaliação da centralidade do processo educativo. C, evidencia que a repetência opera com a otimização de recursos. D, permite trabalhar com objetivos mais amplos, não anuais. Ou E, aponta que a seriação é um sistema mais confiável de aprendizagem. Se o autor defende uma organização por ciclos, então, aí não é, porque ele diz que o certo seria seriado. O que é a organização por ciclos? Porque antes, né, era por série. Primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta, série. E agora é por ciclos. Porque por ciclos, o aluno, ele vai ter um tempo maior para aprendizagem. Por exemplo, o primeiro ciclo, que é de alfabetização, do primeiro ao terceiro ano, o estudante vai ter do primeiro até o terceiro ano para se alfabetizar. Antes, quando era seriada, se ele não conseguisse se alfabetizar na primeira série, ele já ficava retido na primeira série. E, no ano seguinte, tinha que fazer a primeira série de novo. Aqui, não. Ele vai ter três anos. E, ao final desse primeiro ciclo, de três anos, ele será avaliado. E, se ele estiver alfabetizado, tiver conquistado competências e habilidades que deveria ter adquirido ao longo desses três anos, ele passa para o próximo ciclo. Senão, repete lá o terceiro ano. E, também, nos ciclos, por exemplo, ah, o primeiro não se alfabetizou. Mas, ele vai ter o segundo e o terceiro para se alfabetizar. Por isso que se defende a organização para os ciclos, para que o estudante tenha o maior tempo para aprender. Então, a resposta certa da 28 é a D. Permite trabalhar com objetivos mais amplos e não anuais, certo? Questão de número 29. Na escola, o professor é um grande intermediador que pode contribuir tanto para a promoção da autonomia dos alunos como para a manutenção de comportamentos de controle sobre os mesmos. Na acepção de Neuise e Berbel, uma característica das atividades que concorrem para a promoção da autonomia dos alunos. Então, o que seria a autonomia dos alunos? O que é uma característica que beneficia essa autonomia do aluno? Seria A, a regularização externa. B, os prazos rígidos. C, alta pressão. D, as recompensas. E, alta flexibilidade em sua execução. A 29 é absurda, porque se a gente está falando de autonomia, vai regular? A B, rígidos. C, alta pressão. A gente ficaria entre a D e a E. Alguns professores gostam de dar recompensa se quem conseguir fazer atividade é entregar no prazo, eu dou um presente, eu dou uma bala, eu dou uma figurinha. De vez em quando, a gente gosta de fazer mimos, mas isso não é certo, tá? Então, não é recompensas. A resposta correta da 29 é a E, a alta flexibilidade em sua execução. Portanto, o professor é um intermediador e ele vai dar flexibilidade para o estudante para ele conquistar a sua autonomia. O professor, o pedagogo, ele aprende como as pessoas aprendem. Cada pessoa tem um jeito de aprender e o professor vai trabalhar com metodologias, didáticas específicas para cada público, caso a sua turma, ou alunos ali específicos, e vai dando flexibilidade para o aluno também entender como ele aprende e ele ter essa autonomia, porque ele não vai ter professor ali para sempre para estar auxiliando, né? Então, a resposta correta da 29 é a E, alta flexibilidade em sua execução. Questão de número 30, assinar a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira sobre a educação pública de tempo integral, de acordo com a Ana Maria Cavalieri, 2014. Então, a escola de tempo integral, que é a extensão do tempo, certo? Daí, quando essa autora fala sobre a educação de tempo integral, seria a A, até 2014 consolidou-se a concepção de educação de tempo integral que se estrutura por meio de atividades complementares ao turno regular que podem ser oferecidas para outras instâncias que não a escola. B, assim como a ampliação do período da obrigatoriedade escolar dos 4 aos 17 anos, a ampliação da jornada foi uma proposta aceita, sem questionamento pela sociedade brasileira? Teve questionamento, sim, tá, gente? Teve pesquisas, as famílias participaram, os estudantes participaram, portanto, não foi uma coisa imposta pelo MEC. C, do ponto de vista do direito à educação de tempo integral, é direcionado a todos os cidadãos quando a ampliação dos anos de obrigatoriedade escolar ainda permanece dúbia quanto a ser ou não um direito de todos? D, a tradição escolar brasileira, com exceção das escolas privadas, é de escolas de turno parcial, de modo que só recentemente universalizamos a educação pública de tempo integral? Não. Desde a década de 20, 30, lá na escola nova, já se tinha escolas de tempo integral, e há pesquisas na literatura nacional e internacional que comprovam que mais tempo diário de escola trará resultados escolares melhores, sendo uma condição indispensável para a melhoria da qualidade da educação brasileira. indispensável, então ela é única, fundamental? A qualidade da educação brasileira, ela depende apenas que tenha escola de tempo integral? Também não. Quando você vê essa palavra aqui, indispensável, pode ter certeza que está errada. A resposta correta da 30 é a alternativa A, tá? Até 2014, consolidou-se a concepção de educação de tempo integral, que se estrutura por meio de atividades complementares, ao turno regular, que pode ser oferecido por outras instâncias que não a escola. Então, eu vou dar um exemplo lá do primeiro governo do presidente Lula, quando o Haddad era o ministro, ele fez lá o programa Mais Educação, que era das escolas de tempo integral, a meta de ter mais escolas de tempo integral em todo o Brasil. Depois foi adotado, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, que a gente tem os CELS, né? Os Centros de Educação Unificados. Daí, de manhã, os estudantes têm aula, vamos dizer assim, normal, né? Português, história, geografia, matemática, enfim. E no contraturno tem os projetos, certo? Então, assim que funciona a educação integral, um turno com ensino regular, né? De acordo aí com o currículo e com a BNCC, e o outro, atividades extracurriculares, projetos extracurriculares. E esses projetos podem ser tanto dentro da unidade, como também parcerias com outros setores públicos, não necessariamente com a educação. Parcerias com o esporte, com a cultura, com a saúde, ok? Então, a resposta correta da 30 é a alternativa A, certo? Questão de número 31. Neuzi Berbel, 2011, José Moran, 2015, são autores que discutem o uso de metodologias ativas na educação. Para a primeira, as metodologias ativas têm o potencial de levar alunos a aprendizagens para autonomia. Para o segundo, no âmbito de uma cultura digital, o modelo que favorece a autonomia é a aula invertida. De acordo com o Moran, 2015, a aula invertida consiste em... Então, o que seria para José Moran a aula invertida? Seria A, inverter a ordem de quem ensina e de quem aprende, criando espaços para que os alunos deem aulas para os professores. Os alunos não vão virar professores, tá? Então, a A não é. B, substituir as aulas presenciais por aulas virtuais, mas ativas e dinâmicas de modo que apenas as avaliações ocorram de modo presencial ou não. Então, de acordo com a LDB, a educação básica, ela é 100% presencial. Ah, mas na pandemia a gente ficou remoto. Sim, porque foi uma questão de emergência de saúde pública, ok? Então, a B não é. C, usar tecnologias que permitem controlar os ritmos de aprendizagens e os usos que os alunos fazem do tempo, do espaço virtuais. Controlar, quando você vê essa palavra controlar, pode ter certeza que está errada. D, concentrar no ambiente virtual o que é informação básica e deixar para a sala de aula atividades mais criativas e supervisionadas. Ou a E, mudar as metodologias tradicionais das salas de aula presencial, incorporando tecnologias que facilitem o ensino e a aprendizagem. Também, mas assim, quando a gente fala de aula invertida, aqui está falando de aula invertida, e não investimento em tecnologia. A aula invertida, a gente dá ao estudante a pesquisa, por exemplo, na próxima aula de geografia, a gente vai estudar o relevo do estado de São Paulo, a parte litorânea, litoral norte. Vamos estudar o relevo do litoral norte de São Paulo. Antes da aula de amanhã, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa e vou dar alguns temas nessa pesquisa. Daí, quando a gente, no dia seguinte, na sala de aula, a gente pode fazer um debate, um seminário, a gente pode fazer, até mesmo um computador, uma plataforma 3D, algo nesse sentido, recriar os relevos ou fazer maquete desses relevos. Isso é aula invertida. Então, eu trago o tema antes e eles fazem uma pesquisa prévia, eles têm informações básicas e prévias ali e na sala de aula, eu não perco tempo fazendo aquela aula expositiva, eu já vou direto para a mão na massa. Isso é a sala de aula invertida. A informação vem antes da aula e eu deixo a aula só para colocar a mão na massa para o prático. Então, trago a teoria antes da sala de aula e deixo a sala de aula só para a prática. Isso é aula invertida. Então, a resposta certa da 31 é a letra D, certo? Agora, a gente vai fazer cinco questões de legislação, começando pela questão 46. Conforme o artigo 6º, parágrafo único da resolução CNECP número 1 de 2004, institui diretrizes curriculares nacionais para a educação nas relações ético-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, os casos que caracterizam o racismo serão tratados como seria A, crimes imprescritíveis e inaficiáveis. B, ofensa à democracia. C, contravenção penal. D, injúria. E, de inflamação. Na diretriz, diz que quando houver dentro da escola alguma situação de racismo, a gente tem que orientar, é claro, o estudante por meio da educação, de reverter esse comportamento, essa atitude. porém, não pode se ferir o que está na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que o crime de racismo no Brasil é imprescritível e inaficiável. Portanto, a resposta certa da 46 é a alternativa A. Ok, não é porque a gente vai fazer a correção por meio de educação que o racismo não vai sofrer as penalidades criminais que estão de acordo com a nossa Constituição Federal. Ok? Questão de número 47. A organização do arranjo curricular do Currículo Paulista está alinhada à BNCC e revela a progressão das aprendizagens e do desenvolvimento mediante o aprofundamento das experiências propostas pelas crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo Currículo Paulista Demonstrar empatia pelos outros percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos necessidades e maneiras de pensar e agir é um objetivo de aprendizagem para a educação infantil que conforme o documento Currículo Paulista relaciona-se ao campo de experiência. Só pelo IBE está cobrando o Currículo Paulista mas o Currículo Paulista essa parte da educação infantil é a mesma coisa da BNCC então cabe também Itapevi e a Santo André a gente tem cinco campos de experiência o campo de experiência que a criança ela vai compreender o cuidado de si o cuidado do outro os sentimentos as necessidades tanto dela quanto do outro quanto do nós da turma pensar no coletivo a gente está falando do campo de experiência eu, o outro e o nós então a resposta correta da 47 a 6 mesmo se você não lembrasse na pergunta tem algumas palavras que já casam com o campo de experiência por exemplo demonstrar a empatia pelos outros outros aqui ó outros nenhum outro aqui das alternativas tem a palavra outros então mesmo se você não lembrasse você poderia associar pelas palavras ok? questão 48 sobre a educação básica o capítulo 2 da lei número 9.394 de 20 dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional a LDB estabelece que o que que estabelece esse capítulo 2 da educação básica seria a letra A os sistemas de ensino deverão obrigatoriamente deslumbrar o ensino fundamental em ciclos utilizando a progressão regular por séries sem prejuízo da avaliação no processo de ensino aprendizagem não na LDB a instituição a rede de ensino ela é livre para organizar o ensino fundamental tanto em ciclos como também por séries ok? B na oferta de educação básica para a população rural os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias para sua educação as peculiaridades da vida rural e de cada região seria C na educação infantil avaliação para sear mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento com o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental não avaliação é para acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças não é ah, ela não foi bem na educação infantil ou ela não vai para o ensino fundamental não existe isso ter o ensino fundamental obrigatório com duração de oito anos já está errado é com nove anos inicia-se aos sete anos está errado inicia-se aos seis anos terá por objetivo a promoção para o ensino médio e o pleno domínio da leitura escrito e do cálculo errou aqui nos anos tá? D não é e o controle de frequência fica a cargo da escola conforme disposto no seu regimento exigida a frequência mínima de oitenta por cento do total das horas detivas para aprovação não na educação infantil é sessenta por cento e no ensino fundamental setenta e cinco por cento a alternativa correta da quarenta e oito é a letra B o ensino rural o calendário vai se adequar à população rural então por exemplo uma época do ano tem a colheita daquele produto específico daquela população rural as horas são suspensas daí da férias ou da recesso então o calendário se adequa a essa população é claro mas sempre obrigatório cumprir os duzentos dias letivos ok? Questão de número quarenta e nove quando uma criança ou um adulto analfabeto se dá conta de que os caracteres alfabéticos não são meros sinais gráficos mas que individualmente ou em grupo apresentam o som da fala ou os fonemas da língua para ser mais exato dissemos que essa pessoa compreendeu lacuna passo crucial no processo de alfabetização Política Nacional de Alfabetização MEC 2019 assinar a alternativa que preencha corretamente a lacuna então vamos voltar para a lacuna representa o som da fala os fonemas da língua para ser mais exato dizemos que essa pessoa compreendeu quando a pessoa ela tem essas características de fonema seria a 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 letramento d d a a a a justa disciplinar a a a a a d o alfabético então decodificar caracteres é uma característica da alfabetização ok então a decodificação não é porque é aquilo que ela já está fazendo aqui que vai a levar a alfabetização né o letramento é o contrário é o uso social da decodificação alfabética e a literácia é o além, né? Porque nesse plano nacional de alfabetização é bem claro que não basta só a criança ler e escrever, ela tem que ter domínio da leitura e da escrita. Quando a gente fala da leitura, a questão da literácia, certo? Então, a resposta da 49 quando a gente fala da aquisição de sons e grafemas e decodificação, a criança, ela atingiu o princípio alfabético, ok? Agora vamos para a última questão, que é a 50. A execução do plano nacional de educação, PNE, e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliação periódica. A meta 5 do PNE almeja alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Uma estratégia definida no PNE para o alcance dessa meta é a fomentar a articulação da escola com diferentes espaços educativos, culturais, esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários. Seria P adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão de jornada por efetivo trabalho escolar, combinando com atividades recreativas, esportivas e culturais? Isso é escola de tempo integral, mas isso realmente vai ajudar na questão da alfabetização, para atingir a meta até ter ser o ano de estar alfabetizado? Seria C, fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, ver como situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando o estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos? D, implementar em caráter, complementar programas de orientação e apoio às famílias por meio das articulações das áreas de educação, saúde, assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade? Se a gente está falando de alfabetização, a gente está falando da educação infantil, então a D não é. E, promover e estimular a formação inicial e continuada de professores e professoras para a alfabetização de crianças com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação e ações de formação continuada de professores e professoras para a alfabetização. A resposta correta é da 50 letra D, aliás. A única das alternativas que tem a palavra a alfabetização, que é o que a pergunta está pedindo aqui da meta do PNE, é a letra E. Então, mesmo se você não lembrasse dessa meta, você poderia associar aqui pelas palavras, ok? Aqui terminou o simulado. Deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, se acharam essa prova fácil ou difícil. E se vocês querem que eu faça uma segunda parte com essas questões aqui da prova de Arasatuba, que é a prova mais recente de PEB1 aí da Banca Bunesp, ok? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!